Lutinha 011, o moleque das pura porra Se envolve piranha, pode se envolver sem medo Se envolve piranha, pode se envolver sem medo Esse é o menor perturbado que vai te fuder no pelo Esse é o menor pé na porta que vai te fuder no pelo Fode, fode, fode no pelo É o menor perturbado que vai te fuder no pelo Fode, fode, fode no pelo É o menor pé na porta que vai te fuder no pelo Ó mulher, sua vaca punda, eu sei que tô não resiste Ó mulher, sua vaca punda, eu sei que tô não resiste Eu sei que tô não resiste Eu sei, eu sei, eu sei que tô não resiste Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Não, 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 balinha de... Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Se envolve piranha, pode se envolver sem medo Se envolve piranha, pode se envolver sem medo Esse é o menor perturbado que vai te fuder no pelo Esse é o menor pé na porta que vai te fuder no pelo Fode, fode, fode no pelo Fode, fode, fode no pelo É o menor perturbado que vai te fuder no pelo Fode, fode, fode no pelo É o menor pé na porta que vai te fuder no pelo Ó mulher, sua vaca punda, eu sei que tô não resiste Ó mulher, sua vaca punda, eu sei que tô não resiste Vai, Corinthians! Eu sei que tô não resiste Eu, eu sei, eu sei, eu sei que tô não resiste Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Você tem uma piroca torta, falando vulgo que não existe Sei tem uma piroca torta, falando vulgo que não existe Você tem uma piroca torta, falando vulgo que não existe